Aí, Aroncidio, o senador Raimundo Lira, o senador Raimundo Lira, o governo já perdeu essa? O governo já perdeu essa? Essa reunião está transcorrendo em muita paz e muita tranquilidade e com certeza a admissibilidade será aceita por um placar a partir de 50 votos, sim, a favor do impeachment. Já estão falando aí em 56, 57 votos, não chega tanto? Não, pode chegar, eu estou falando a partir de 50 votos. Há expectativas do senhor em relação ao governo Temer? É uma expectativa muito boa porque nós estamos, no momento, vivendo uma crise econômica muito grande, uma crise política também muito grande e no momento em que nós conseguimos mudar o governo e encerrar essa crise política tão intensa, nós criaremos, então, as condições para retomar o crescimento econômico do nosso país. Tenho certeza que o Temer vai trazer essa esperança, essa expectativa positiva para os agentes econômicos, para a população brasileira, para os consumidores, e, então, enfim, para todos nós brasileiros, inclusive para o mundo exterior. Tchau, tchau! Obrigado.